Oi, cortezinhos! Tudo bom com vocês? Aqui é a Pathy e hoje eu venho com mais um vídeo com notícias de Foz do Iguaçu e da fronteira sempre trazendo novidades pra você que vem pra Foz do Iguaçu fazer passeios e, é claro, aproveitar pra fazer compras pelo Paraguai e hoje o assunto é esse, nós vamos visitar uma loja do Paraguai aliás, eu já mostrei o início dessa visita, mostrei eu fazendo um furdunço ali pelas maquiagens da S.A. Shop uma loja que eu adoro e que já apareceu muitas vezes aqui pelo canal e eu sei que vocês gostam muito também dessa loja, sempre que eu posto a S.A. Shop é sucesso, né? Então, e aí como o vídeo talvez ia ficar longo, enfim, eu resolvi partir no meio e mostrar outras coisas deixei uma parte só pra maquiagens e agora a gente vai ver outras novidades pela S.A. Shop que eu fiquei encantada queria ter mostrado mais, visto mais coisas, mas a loja fechou, então eu filmei o que deu mas eu vou voltar lá pra mostrar mais coisas pra você porque a S.A. Shop é uma loja muito grande ela tem dois andares, tem esse andar que eu percorri, que eu vou mostrar pra vocês e tem ainda um subsolo bom, vocês estão acostumados, vocês já viram muito a S.A. Shop por aqui, né? e é isso, essa shop fica do lado direito do Paraguai, em Cidade do Leste é bem fácil de encontrar, ele fica no subsolo do Shopping King Fong aonde fica a S.A.X, que é aquela loja toda espelhada enfim, aquele prédio enorme, lindo, maravilhoso que é da S.A.X, que é o mercado assim de luxo que tem ali em Cidade do Leste então você entrou, enxergou a S.A.X, vira à direita, vai andando, você vai enxergar lá essa shop um subsolo, assim, uma escadaria que você desce, é bem facinho de encontrar em frente ao Shopping Mina Índia, os dois ficam um de frente pro outro, não tem erro todo mundo vai saber te dizer onde que é, com certeza bom, eu já fiz muitas visitas na loja recente, contei pra vocês no outro vídeo nas feirinhas, né? fazia tempo que eu não visitava essa shop fora de feirinha e foi muito legal fazer essa visita assim com mais calma pena que eu não tava assim calma de tempo, né? mas enfim, tudo bem encontrei muitos produtos que eu não via nessa shop, assim não é que eu não via há muito tempo, que eu nunca tinha visto foi muito legal, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo eu falei, nossa, eu não sabia que essa shop tava vendendo esse tipo de produto preciso contar pro pessoal, é por isso que esse vídeo tá aqui então eu quero mostrar novidades pra vocês não sei se é tão novidade talvez vocês já sabiam disso porque quando tem feirinha, a loja se rearranja o todo eu sei, talvez você viu o vídeo das maquiagens e já sabe essa história mas enfim, se você não viu, só vou falar rapidinho a loja se rearranja, alguns setores saem de cena pra dar lugar à feirinha e aí eu fiquei pensando, será que eu nunca vi esses produtos porque eu só vou em dia de feirinha há um bom tempo? talvez seja isso mas o que importa é que eu fiquei feliz de ver esses produtos e eu quero compartilhar com vocês coisas que tem por ali e que valem muito a pena vocês conhecerem é legal pra vocês ficarem atentos a marcas que a gente conhece daqui vocês vão chegar e vão falar assim ixi, eu não vou comprar esse negócio estranho calma, a gente tá acostumado com essas marcas pode comprar vou te mostrar algumas algumas eu também não conheço mas algumas eu conheço sim e você pode levar, tá bom? então vamos ver mas antes de começar a ver, ó já dá um joinha isso me ajuda tanto, tanto você não imagina o YouTube fala nossa, esse canal é legal vou mostrar pra mais pessoas então dá um joinha nesse vídeo porque isso é muito importante pra mim e se você puder encaminhar pros seus amigos também vai me ajudar bastante, tá bom? então vamos assistir bom, outro dia eu estive aqui nessa shop mostrando pra vocês as maquiagens lá do lado de lá e agora eu quero mostrar outras coisas pra vocês que tem a ver também com cuidados com pele mas enfim, não mostrei aquele dia então eu quero mostrar hoje, né? ó e isso é uma coisa que eu não tinha visto eu não sei se é novidade, o que que é que nem eu falei pra vocês fazia tempo que eu não vim aqui em dia que não tem feirinha daí como eles tiram tudo isso aqui muda toda a configuração da loja daí talvez seja por isso que eu não esteja vendo essas coisas ou é porque é novidade mesmo, né? bom, essa marca aqui, ó vou mostrar já vou mostrar coisas aqui, ó pra vocês por exemplo, essa marca é uma marca que eu já falei pra vocês que é uma marca conhecida nossa que é Dr. Rachel, né? Rachel, enfim eu não sei se é conhecida de vocês não sei se é conhecida no Brasil enfim, mas a gente conhece bastante aqui no Paraguai a gente gosta e tal mas esse produto eu não conhecia nunca tinha ouvido falar, né? ele é um... aliás, até a apresentação eu achei o máximo, assim, né? esse daqui, ó é um removedor de maquiagem olha que legal é um removedor de maquiagem que tem assim e ele é anti-idade junto custa 6 dólares e 40 e ele tem nessa apresentação aqui e ele tem... esse é com colágeno por isso que ele é anti-idade e ele tem nessa apresentação aqui com aloe vera e daí ele é em mousse, né? esse daqui eu não sei se ele é em mousse ele é em mousse também, ó esse é em mousse e esse também, ó esse daqui daí ele é com aloe vera e esse daqui é com ácido e alô e alurônico, né? então, já amei tudo, né? e esse daqui, maravilhoso deve ser com vitamina C, né? vitamina C, é nossa, é um melhor que o outro, né? dá vontade de ter todos eu quero todos pra mim, né? me devia um de cada, assim e todos são removedores de maquiagem ou seja, remove e já trata aí, aqui embaixo a gente tem mais alguns aqui, ó que também são mousse só que são de outra marca, tá? é dessa Fale Beauty Fale Beauty eu não sei eu não sei falar essa marca aqui essa eu não conheço nunca ouvi falar e ela também é uma espuma de limpeza facial e ela também tem essa mesma apresentação tem aqui mousse também, sabonete, tá? e esse aqui, ó também, ó removedor e tal enfim, outra marca aqui, ó deixar verde tudo aqui enfim já remove, já trata e tal tem o sabonetezinho mousse da Ruby Rose tem muita coisa da Ruby Rose aqui já há muito tempo aqui na nessa shop, né? já vendi aqui coisas do Brasil aqui também, tá? aí tem aqui alguns gel anti oleosidade antipoluição e tal da Dermashem não sei que marca é essa não conheço e tal parece até não sei se é do Brasil isso aqui como eu falei tem coisas que são do Brasil que tem aqui, né? e aqui a gente tem a Milion Pauline lembra que eu falei pra vocês dessa marca? não foi a primeira vez que eu falei no outro vídeo no último vídeo que eu falei das maquiagens eu falei da Milion Pauline mas, ó eu já falei em vídeo da ah, eu já falei em outros vídeos como é que é aquela loja que fechou aqui que era só de maquiagem irmãzinha aqui dessa shop enfim fechou enfim a Milion Pauline também já está há um tempo aqui no mercado no Paraguai e esse daqui é um removedor demaquilante então olhos e lábios ó quatro doletinhas gente quatro doletas amei 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 mas já gosto né também você está prestando atenção nos meus vídeos você está prestando atenção está anotando as dicas né você já sabe da Tortulã você já sabe que é creminho que você pode levar e tal então, ó demaquilante eu mesma estou tendo que anotar minhas próprias dicas porque esse produto que eu não conheço esse aqui eu não tinha visto ainda demaquilante tem loção adstringente ó com pantenol aqui ó de pantenol ácido salicílico também para peles com imperfeições ó lima e mentol esse produto eu não conheço os dois são seis dólares cada e esse daqui ó gente é para pele irritadiça sabe aquela pele vermelha enfim que fica irritada enfim é esse produtinho aqui ó quatro dólares da Bop tá vocês lembram que na última vez que eu estive aqui eu falei dessa marca Park Queen eu mostrei alguns produtos dessa marca enfim produtos de maquiagem na verdade acho que eu mostrei base não me lembro então esse produtinho aqui é um demaquilante ele é um demaquilante tipo em leite assim fala aqui milk cleansing né treatment demaquilante hidratante né por isso que ele fala que é demaquilante em leite ele é mais caro é 11 reais porque ele fala que é um demaquilante que faz tratamento na verdade aqueles ali também falam que são demaquilantes tratamento né mas enfim é porque a embalagem tem toda uma pegada né essas aí que o acabamento é outro e tal por isso que ele é mais caro né 11 dólares esse aqui bom eu não vou mostrar todos mas eu queria mostrar pra vocês que aqui vocês também vão encontrar vários outros produtos dessa linha da doutor baixo racho eu não sei como é que fala tá mas enfim esses produtos com vitamina C ó que nem esse daqui ó que é enfim um colágeno enfim é um anti-aging aqui ó tá e eles são um valor né bem arrasado né tipo produtos de 6 dólares 5 dólares ó também é um serum pra face esse daqui ó com aloe vera enfim pra você né que ainda não precisa assim digamos assim de produtos assim realmente intensos realmente de excelentíssima qualidade você que tá ainda digamos assim é mais nova né eu acho assim quem tá precisando tem uma pele né que tá precisando talvez é bom investir sempre é bom investir em produtos assim de qualidade maior mas talvez você possa intercalar eu mesmo eu vocês sabem que eu tô comprando coisas assim experimentando coisas diferentes andei comprando sim e qualquer hora vou sim vou experimentar coisas diferentes mesmo já tendo com uma pele madura assim uma pele que tá tendo necessidades acho que é legal a gente experimentar mas se você tem uma condição de usar tudo top top se joga né tudo vai dessa condição financeira né mas esses daqui então ó produtos de tratamento esse é um produto de limpeza ó é um cleanser ó cleanser geralmente é sabonete né sabonete de limpeza com vitamina C 6 dólares e aqui vocês vão encontrar mais produtos dessa linha então tá ó gente outra coisa que tá com preço muito bom muito bom são as máscaras faciais essas daqui ó 1,89 gente é muito bom muito bom mesmo ó tem Dr. Rachel por 1,30 1 dólar gente isso aqui é muito bom esse valor tem por 1 dólar ó 1 dólar aqui é essa nevada que não conheço nunca ouviu falar mas gente 1 dólar tá valendo experimentar né tem aqui de cítricas né pepininho laranja eu não sei quanto estão as do puriderme né as do puriderme você sabe que geralmente o valor normal que a gente encontra aqui no mercado assim do Paraguai é a partir de 2 dólares 2 dólares e 50 é o valor normal quando elas estão em promoção assim ah tem uma super promoção a gente encontra elas a partir de 1,50 então por isso que eu tô falando pra vocês que esse preço é muito bom né então a gente encontrar aqui ó a partir de 1,89 é um valor realmente bom aqui a gente tem aquelas é ah e pra você que tem cravinhos né ou aquelas máscaras né nem todas são pra cravo né sabe aquelas de passar que você assim ó olha e entende não vou ficar explicando é caso que eu preguiça de explicar essas que são coisinha inteira em vez de você aplicar essa máscara que é no tecido e tira você só que essas daqui fazem mais bagunça né porque você tem que lavar o rosto depois enfim você tem que fazer a aplicação do creme no rosto dá mais trabalho pra gente agora que se acostumou com essa praticidade dessas máscaras eu acho eu não sei eu tenho dessas máscaras aqui mas eu eu tô um pouco agora meio refém da praticidade dessas máscaras sociais aqui e olha só coisas com essas embalagens a gente já fica encantado a gente já fica feliz a gente olha precinhos assim e a gente já cai pra trás da felicidade né a gente já fala quero tudo né coisas assim revitalizantes hidratantes né a gente já quer tudo né esse daqui ó é ácido e alurônico quatro dólares três e cinquenta três dólares são todas coisas baratinhas assim de produtinhos pra pele né enfim produtinhos mais né marca simples e tal mas que nem eu falei aquela coisa né você que gosta né ó um detox ah isso aqui eu já gostei ai gente é max love isso aqui ó max love gente isso aqui isso aqui isso aqui sempre é bom você ver quanto que tá no brasil tá porque isso daqui com a alta do dólar antigamente esses produtos nacionais valia a pena nossa mudou tudo aqui gente olha isso aqui isso aqui eram as bolsas que ficavam aqui gente agora tem shampoo tem esmalte gente que mudança radical mudou tudo gente mudou tudo olha aqui gente estou apresentando pra vocês a nova esta shopping olha isso aqui esmaltes como assim tô caindo pra trás estou aqui em choque junto com vocês e essas marcas de esmaltes gente não conheço gente vou dizer pra vocês que não conheço dois dólares olha essa cor aqui caí pra trás olha essa cor aqui cor ai gente cada cor que eu não conheço olha essas cores que a gente não conhece cor que ninguém tem adoro cor que ninguém tem gente ai eu adoro quando as cores estão à disposição no mostruário eles são em gel gente adoro dois dólares mas eles são em gel gente olha esse vermelho aqui adoro gente ai eu já gostei gente olha esse azul bem intenso aqui já gostei eu já gostei de tudo gente tem cores maravilhosas cores gente tem mais aqui tem muitas cores gente do céu olha isso olha isso do céu gente do céu olha só essas embalagens aqui só isso eu vou eu vou cair pra trás com isso aqui nail polish nail polish um dólar tem um masuário sim é tudo é tudo gliterinado acho que esse daqui ai olha só esse aqui um dólar ai pra você que quer impressionar você que é da área né quer impressionar suas clientes toma esse esmalte importado na sua cara toma mirror olha acho que esse aqui será que fica espelhado mesmo gente só essas embalagens eu já estou alucinada nessas embalagens tudo um dólar isso quero todos um de cada por favor ai estão tudo aqui ó gente tudo aqui adoro quando eles fazem isso ai gente adoro mostrar assim gente ai essa arrasa o mocinho o mocinho do ventinho tá que tá hoje ele está trabalhando muito ele está desinfectando a loja pra vocês gente não vamos ficar chateados porque essa shop desinfecta a loja com maquininha ali pelo jeito diariamente tá por isso que nós temos barulho no vídeo ó essa de cima eu não vou focar tanto porque as cores não me chamaram muito a atenção vou me focar mais nessa apesar de ser um pouco mais cara mas as cores eu achei bem mais assim interessantes interessantíssimos interessantíssimos ai inverno agora olha só cores interessantes olha esse vermelho intenso intenso eu amei essas cores aqui olha aqui ó vou mostrar vou fazer um visualzinho aqui pra vocês mais tá ai tem mais ai tem que vem escolher né vem vem tem um verdão aqui ó ai não gostei mas assim 1,35 mas muitas coisas de unhas aqui dá super novidade essa shop é arrasante essa shop novidade quites de unhas 1,79 quantos acho que esse é de 100 né esse é com 100 unhas ó quites pra você arrasar nas unhas potiças esse aqui é 2 dólares ó rasane rasane na cara das pessoas olha isso aqui esse é pra criança né só pode eu acho criança usa isso aqui 2,50 esse aqui ó olha só isso aqui ai gente olha isso aqui arrasane no aniversário da tua filha ó 2,50 essas purpurinagem não sei quanto que é mas tem tem purpurinagem tem muita coisa aqui tá aí tem ventiladorzinho tem ventiladorzinho de abacaxi ó aí deixa eu passar pra cá tem de porco assim ó por 5 dólares tem de abacaxi por 7 dólares tem vários olha tem que ser dessa forma por 4,50 tem assim ó de clips 6 dólares tem um helicóptero gordinho olha que bonitinho 5 dólares o helicóptero ai que amor aquele outro tem espelhos tem muitos espelhos aqui muitas coisinhas espelhos espelhos aí tem mais ai gente não acaba ai gente o que é isso olha só esse shop é razzone esse shop é no seu razzone olha aqui esse shop querendo dar mas esse mas perfumes gente esse shop com perfuminhos agora olha só esse shop com miniaturas de perfuminhos variadinhos variadinhos olha acho que são perfuminhos tipo assim imitações os vidrinhos dos perfumes famosos olha só tá vendo olha eu gostei gostei tem vários aqui ó tem vários gente os óculos tradicionais que você já conhece agora fiquei até perdida fiquei até tão emocionada que fiquei até meio perdida agora aqui aí vocês querem saber os preços né ó sete dólares o perfume aqui sete dólares tem mais sete dólares esses perfuminhos aqui gente fiquei emocionada vocês não ficaram provar os óculos pra vocês mas proibido probar proibido probar olha que lindo que eles são olha só maravilindos ó lateralzinha maravilhosa vou derrubar tudo eles são lindos olha só isso aqui nossa essa shop tá com os óculos arrasador olha só isso aqui gente só que a gente tem que provar os óculos essa shop essa shop vamos agilizar ai que pandemia mas a gente pode provar as maquiagens não pode provar o óculos como assim eu tenho que provar o óculos essa shop olha só que coisa mais linda olha só os acabamentinhos do lado rosane rosane eu não sei eu vou acabar repetindo olha só esse azul lindo lindo ai não sei se a luz vai permitir que vocês vejam bem ó esse azul tem em preto também ó tem um douradinho com os frisos do lado aqui ó eu não consigo daí eu não consigo vai dar mais trabalho gente eu ficar tirando colocando botando ai vai dar mais trabalho gente olhem assim tentem tentem apreciar a belezura que são olha só isso daqui tentem apreciar a belezura gente eu sei que na minha cara maravilhosa vocês iam tá vendo assim belezuras muito melhor vocês iam tá assim ai desmaiando iam até falar meu Deus quero todos iam tá vendo assim que quão maravilhoso é o óculos mas contente sim ver assim olha esse eu amei quadrangular assim todo octagonal olha esse aqui amei esse aqui ó todo esse em cima então ó tem cada um lindo eu não sei se vocês conseguem ter noção olhando assim tá porque eu tenho eu tenho noção eu olho daqui esse aqui por exemplo eu amei também gente aí o azul olha o azul tem em verde nossa tem muitas aí tem infantil tem espelhado que os homens gostam tem com grau lá aí tá muito bom aí tem as roupas aqui mas eu tô achando não sei eu acho que a loja já vai fechar tô achando que eu vou ter que me bandear olha gente os vestidos de festa vocês acham que ó essa shop é luxo gente ó essa shop é um luxo ó luxo luxo ó vocês acham que olha isso aqui luxo vocês acham olha ali ó vou mostrar as bolsas de festa pra vocês meu Deus a loja tá fechando eu tenho que ir embora olha a bolsa olha a bolsa maravilhosa cadê o preço não temos não temos 5 dólares olha só eu amei eu amei ó vou tentar mostrar a loja já tá fechando eu vou tentar fazer um takezinho final aqui das bolsas e aí outro dia eu venho mostrar outra nem vou conseguir no subsolo gente não vai dar não vai dar olha que adorei isso aqui não sei vocês mas eu acho que eu ia me sentir assim uma uma fofurinha eu ia me sentir um ursinho assim ó adorei olha isso aqui também dá com várias roupas várias gente essa não não é 19,90 não é 1,99 mesmo gente tão louco ele 5 dólares meu Deus tão louco tão louco tão enlouquecido essa sim 20,99 agora sim agora estamos olha só tem preta e tem vermelha agora estamos falando uma linguagem mas ai meu Deus quase que eu derro bem olha isso daqui também gente chique acho chique ó olha só chiquérrima nossa uma coisa olha isso daqui eu acho que esse aqui eu já mostrei pra vocês gente acho que já 22,50 agora estamos falando olha isso aqui ó esses carinhos baratinhos tem ó 7,99 tem tem gente eu amei essa da frente ai só falta assim tosse dólares gente olha só que bonitinho que ela é brilhinhos fofinha essas daqui amo bem festa claro não tá vendo festa né um amor um amor um amor ó essas de 12 13 essas daqui amei também tem essas tem ó tem umas de 4 aqui amo amo olha só esse daqui 16 esse aqui olha só bonita ai olha essa rosinha queria tanto mostrar mais queria mostrar mais mas não será possível ó muitas 16 ai gente olha só que gracinha essa aqui olha que chique essa gente tem que mostrar na luz gente achei chique achei uma coisa meio assim meio Carolina Herrera isso aqui sabe não é Carolina Herrera mas eu achei 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 chique quantos aqui 21 dólares ai gente achei digno lindinho olha essa daqui que bonito também gente tem cada bolsa bonita aqui vocês tem que ver como que vocês vão ver mostrando pra vocês né como é que vocês vão ver olha isso daqui não sei se você aqui a luz tá um pouquinho é um vermelho agora sim ó é esse vermelho aqui ó tem assim ó tem várias cores várias olha isso aqui olha isso Brasil nossa textura vocês tem que ver a textura dessa bolsa maravilhosa ai gente a vermelha a vermelha olha a vermelha ai meu Deus ai meu Deus nossa 36,90 gente amei essa não sei vocês uma mais linda que a outra qual que vocês escolheriam gente eu não sei dificuldade porque uma mais bonita que a outra eu achei linda a rosê aqui mas assim tem que pensar na praticidade também pra usar né tem que pensar olha só isso daqui gente chique né mas vocês querem que eu mostre aquelas mais em conta também né mas tem vocês viram que tem olha só isso daqui também que bonito gente olha chique vocês estão vendo como tem vocês acham vocês viram como tem peças chiques aqui peças bonitas olha só olha isso aqui gente olha que peça descolada descolada tipo assim descolada 23,99 24 olha só tipo assim em São Paulo fashion week né olha só tipo assim passarela passarela pra sua casa várias coisas várias coisas ai queria mostrar mais olha tem uma de 16 aqui dourada que dourado bonito dourado intenso quanta coisa não consegui mostrar pra vocês muitas coisas né não fui pro andar de baixo não mostrei malas não mostrei todo esse setor de roupas todas as bolsas que eu não consegui olha uma bolsinha linda de abacaxezinho 9 dólares todas essas bolsas que eu não consegui passar ai queria passar mas não dá ai vocês sabem que eu gosto de coisa diferente amei 8 dólares eu amei eu amei eu amei gente o que que você faz tem que vir lá tem que vir bisbilhotar porque senão não dá tempo né muita coisa muita roupa de academia sempre tem aqui muita roupa de academia gente ó muita roupa de academia tem aqui também sabia olha aí ó tem tem aqui também ó tem até assim com pele amostra pele não amostra pele amostra tem sim mas é isso gente hoje é isso pô gente esse foi o passeio corrido 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 eu mostrei o que deu né porque a loja fechando eu queria mostrar mais coisas é claro como eu disse ainda tem um subsolo tem tanta coisa ela já realmente tem muita muita coisa é um autosserviço é um mercadão essa choque eu nunca classiquei assim como mercadão é uma loja multidepartamental o subsolo dela ela é mais pra esse lado mercadão mas quando você vê a parte de cima ela não tem essa pegada mercadão ela é diferente é uma pegada é bem fim é uma pegada diferente bom gente espero que vocês tenham gostado e olha uma maneira bem legal de vocês contarem pra mim e pro youtube que vocês gostaram ó vocês já sabem né é assim assim dando um belo de um gostei deixa o seu comentário aqui pra mim também e é claro você já sabe eu espero você no próximo vídeo e se demorar pra vir claro eu espero que não demore você tem um tempinho aí sobrando assiste outros vídeos que você não viu tem tanto vídeo aí pra trás assiste outros tá bom um beijo e até a próxima tchau tchau tchau